Música Muito bem, que Romero Você nunca confiou em mim, né? Vai tomar Lógico, mas é irônico A jogada foi pela esquerda Mas o gol saiu lá pela direita Onde arrumou esse telefone O Thiago Humberto já somete na frente Romero, bateu Gol! Romero! Tá aí o Romero, aplaudidíssimo pela torcida do Corinthians Olha o Romero, olha o Romero Batou no peito, com a cabeça Gol! Romero! Gol do Corinthians! E de dois no placar Com menos de sete minutos do primeiro tempo O cara tá encantado! Fala! Enche o peito Ah, eu disse que ele tava bem Fazendo o quadro No cruzamento! Gol! Gol! Romero! Gol do Corinthians! Gol! 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 Gilson! Gol! 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 Vai partir do time do Corinthians com o Romero, vai chegar em situação boa para dominar, olhar, cruzar e o desvio para o gol. O Lincoln entra na área, Romero tentou a jogada individual, vai e o jogador é o time. A cobrança do Malcom, tem uma tia na bola, levantou para a área, tem o taco do Danilo, desvio, Romero, gol! A bola para o Rodriguinho, vai passando o Romero, acabou escorregando, tive até a impressão que ele está impedindo, mas o Elias não. Passou para a bola do Romero, bateu para o gol! Gol! A posição do Danilo é Gilson, dá tempo para bater ele e bate! Gol! A posição do Danilo é Gilson, dá tempo para a bola do Romero, bateu para a bola do Romero, foi acabado o Romero, entrou o brinco, bateu! Gol! Gol do Romero, gol do Corinthians! Do Corinthians, Rodriguinho, boa bola para o Romero, foi pela frente, tentou um forte, linda dança, que golaço! Gol do Marquinhos, Gabriel, a tentativa do Tango de Carvalho! E a cabeça! Gol! Gol do Romero! Gol do Corinthians! O Romero nasce a si do quarto, bateu para o gol! Gol! Gol do Corinthians! Olha o Romero, rapaz do céu, meteu um chapéu no William! Olha que beleza, já vai o William! Foi bem o Romero! Olha o Romero, aboçado, aboçadíssimo! Estamos revendo aí, canetaça, opa, que beleza, abusadíssimo esse Romero! O Maicon para o Cleiton, do Cleiton para o Marana, cruzamento por baixo, olha o gol, Romero! Gol! Pois no DFD, é do Corinthians! O Gabino para o Marana, tocou, boa bola para o chute cruzado do Romero! O Rodrigo que... O gol de Romero! Gol! Romero! Gol do Corinthians! Lógico, mas é irônico. A jogada foi pela esquerda. Mas o gol saiu lá pela direita, onde arrumou esse telefone para fazer uma gloriosa Celtic. A velha, perna direita na bola, a batida e o gol do Corinthians! Recebeu o Jadson, passou o Romero, Jadson para o Romero, na cara do gol, na cara do gol! Uma, duas, para a rede! Gol! É do Corinthians! Aqui, Sid Clay no cruzamento, a bola vai passando o Romero! Gol! A grande área, trouxe para o lado direito, lá vem cruzamento, Romero! Golaço! Gol! Ajeitou de cabeça, para bater, enfiou o Romero, caiu o goleiro, bateu! Gol! Gleison, de primeira lá para dentro da área, pintou uma chance no empate com Jadson, saiu no abandono ali, Martins Silva, Romero! Gol! Mais à frente, o Pedrinho vai sair do espaço vazio, ele cruza! Gol! Gol! De novo! De bola! E o Botafogo com o Nacional do Paraguai, os brasileiros na Sul-Americana. Olha o Danilo! Limpo, pé direito! E no Gabote, o gol! Todo mundo, praticamente, no campo de defesa, bateu na trave! No Gabote, de novo, Romero! Gol! Romero! E no Gabote, se tivestido! O que é que a gente faz para E do Bizon! E no Gabote, o que a gente faz para o Compostional do Paraguai... ... ampfatanya! Amém. 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 Amém.